Você anda sozinho Pelo seu silêncio Descobrindo que não há razão Para viver Sem se encontrar E buscando Uma alegria Que não há E vendo Uma fantasia Sem notar Sem notar Você Pelas esquinas Sabe que o tempo Não parou E nem o problema Que hoje esconde Não terminou E salve Buscado Pelas mesas Sujas De um bar Resposta Que nunca Que nunca Você vai encontrar Não vai encontrar Não vai encontrar Quanto mais Quanto mais a gente chega perto de Deus A gente se conhece Quanto mais Quanto mais a gente chega perto de Deus A gente se conhece mais Quanto mais a gente chega perto de Deus A gente se resolve O quê? 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 Quanto mais a gente chega perto de Deus O quê? O quê? O quê? A gente se conhece e vai Se conhece e vai